Muito legal, quer ver o meu estar mais rápido do que ele? Mensagem bíblica para o seu coração. 1 João 2, versículo 17 Ora, o mundo passa, bem como os fortes desejos do homem. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isaías 40, 29 Faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 41, 10 Não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Bora para o vídeo. Opa, e aí? Joia, tudo bem com vocês? Muito prazer, se você não me conhece, meu nome é Walter Júnior, praticante simpatizante de Cubo Mágico. E você está no canal Cubo é Vida. Hoje trago aqui um inbox para vocês. Essa caixa menor aqui chegou já tem mais ou menos uma semana. Demorou um pouco para chegar. Essa aqui demorou mais, chegou hoje. Mas eu aguardei chegar essa maior para poder abrir as duas juntas. São cubos bem interessantes. Tem até um aparelhinho aqui bastante inteligente. Bom, não tem segredo, vocês já viram aí na descrição do vídeo. É um mirror block magnético da GAN. Um mirror block muito bonito. E um cubo inteligente, que é o GAN 356i3. Que é o mais atual, o melhor cubo mágico com bluetooth na atualidade. Por isso que ele é um cubo inteligente, porque ele tem bluetooth. Bom, sem muitas delongas, bora lá abrir esses cubos aqui que são fantásticos. E verificar também o robô da GAN, que monta o cubo mágico sozinho. Bom, então vamos lá. Primeiramente eu vou abrir essa caixa menor. Aqui está o mirror block magnético. A caixa veio bem amassada. Mas eu acredito que esteja tudo ok. Está bem protegido, como vocês podem ver. Aqui dentro não tem mais nada. Aqui está. A caixa dele mesmo veio intacta. Ainda bem, né? Não está amassada. Aqui eu dei uma inovada, para vocês irem me vendo também. E a única posição que eu consegui por essa segunda câmera foi essa. Então vocês vão visualizar aqui o tripé com o celular filmando mesmo. Não tem como. Aqui está. Bom, eu vou tirar todas as caixas primeiro. Para eliminar essa caixa grande aqui. E... Para a gente ver com detalhes. Vamos lá. acho que eu abri ela pelo fundo né, mas tá valendo veio bem protegido também, deu uma pequena amassada mas aqui é o robô ah, algo que eu esqueci de mencionar também, veio esse chaveirinho aqui muito bonito cara colocou umas caixas de cuba aqui vazia como preenchimento da caixa, não sei nem que modelo são esses lim, lim, ah aqui está o o a gente vai limitar essas coisas aqui o 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 É o meu primeiro cubo mágico inteligente com Bluetooth, eu nunca tive um modelo desse. Tem os modelos antecessores, né? Tem o primeiro, tem o i2, esse aqui é o i3. É o cubo inteligente mais aprimorado e completo da GAM. Os ímãs são ajustáveis, acredito que isso não tinha nas versões anteriores. Bom, vou deixar ele aqui. O que eu abro primeiro? Vou abrir primeiro o meu bloco. Então aqui é tudo GAM. É o Unbox especial da GAM. Veio intacto. Olha que legal. Ele abre aqui como uma flor. Deixa eu deixar só o meu bloco aparecendo. Porque o meu espaço aqui é limitado. Ele abre como uma flor. Aqui é a caixa. Aqui tem um desenho do meu bloco. Então é a caixa que abre no formato de uma flor. Vai pra lá, vai pra lá. Aquela caixinha aqui. Então esse era o bagulho, né? Pensei até que tinha vindo danificado. Mas não. Uma no rosinho. E uma chavinha. É o que vem aqui. Aqui está o cubo mágico em si. Que coisa linda, viu? É um cubo mágico muito bonito. Que coisa linda. Cheio de leve. Wow. ele tem um furta-cor né cara é um tipo uma purpurina azulada meio lilás conforme você mexe ela ele muda de cor pessoalmente é bem mais bonito do que vocês estão vendo na câmera não consegue captar exatamente a cor dele mas eu achei bem interessante mas que tá seco também seco não veio lubrificado tem corta-quinas é me surpreendeu é um cubo mágico diferenciado ótimo para se ter na coleção lindo é certamente um dos mais bonitos da coleção que eu tenho agora né a partir de agora vai agregar bastante a coleção parafuso ali então ele é um cubo mágico simples tá no esquema de ajustes parafuso é bem normal mesmo parafuso comum diferença que é o primeiro mirror block com ímãs que ele é magnético quando você sente aqui ele alinhando com mais precisão maravilhoso uma ótima opção aí para coleção então se você quer um mirror block top de linha e esse aqui é o que tem de melhor no mercado tá apesar que não é uma modalidade oficial né o campeonato ó já até me perdi aqui e vou montar essa parte e rapaz e agora e agora você monta né aqui ó eu uso praticamente o método de camadas mesmo e tá com um branquinho aqui ó não chega a ser um defeito de fabricação mas é interessante dar uma lubrificada para não desgastar as peças né e aí e aí e aí brincando aqui acabei embaralhando ele sem querer tá aqui o bloco vem nesse porta-cuba aqui de acrílico uma versão mais antiga da gun mas é excelente para você proteger o seu cubo protegem tranquilamente bom vamos ver esse chaveiro aqui que eu não tava nem lembrando que ele vinha para falar a verdade o que ele é menorzinho do que os outros que eu tenho eu tenho alguns outros chaveiros aqui mas claro né com a legância você fica curioso para olhar no meio, mas ele é simples, parafuso normal, claro que não vai ter aqueles esquemas de ajuste, né? Eu vou implementar isso no chaveiro, mas a qualidade do batido plástico é muito boa, achei excepcional. É um chaveiro, né? Se você estiver na fila do banco aí, é só tirar do bolso e ficar treinando, até chegar a sua vez. Esse encaixa aqui, tá aí, é um chaveiro mais sofisticado, né? Muito lindo. Beleza, vou deixar o chave ali de lado e vamos abrir esse aqui, que é o cubo mesmo em si. Deixa eu usar essa chave aqui que vai facilitar. Vamos ver o que vem na caixa direitinho, esse é o objetivo do Unboxer, né? Mostrar o que vem. Então já vem aqui, ó, Smart Cube, que é um cubo mágico inteligente. E aí já deu pra ver que é uma coisa mais linda, cara, muito bonito, ó. Pesado. Ele tem 88 gramas. Pesa um pouco mais do que o G11, pesa mais do que o G12. A bagzinha, a bolsa, eles moldaram o material dela, o material diferente. E a cor, né? Porque eu já tava enjoado daquela azul. Essa aqui é preta. Bagzinha. Vem alguns cartões aqui. Manual. Com o método avançado. Tão um pouco rouco, tá, gente? Tô me recuperando, dá uma gripe forte que eu peguei aí. Ainda não estou 100% recuperado. Tô gravando porque eu não ia aguentar esperar eu ficar bem 100% pra poder abrir o cubo e eu queria abrir junto com vocês. Bom, aí vem isso. Vem aqui uma caixa com... Alguns acessórios. Aqui é pra carregar o cubo, tá? Isso aqui é pra você poder carregar ele, porque ele tem a bateria interna recarregável. O fabricante promete 50 mil solves. Dá pra você resolver o cubo mágico 50 mil vezes com a mesma carga. O que é meio complexo, né? Porque depende do tempo de cada um. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos. Então, isso aí é só uma estimativa. Aqui são molas de tensão. O que é bem interessante pra você poder fazer um ajuste diferente. Aqui são as tampinhas numéricas. Acredito que isso não tinha nas versões anteriores. Então, ele te possibilita uma configuração. É o cubo mágico inteligente com bluetooth. Com mais opções de ajuste que eu já vi. Apesar que eu nunca tive um cubo mágico inteligente, tá? Mas eu já vi reviews das versões anteriores. E eu acredito, eu tenho certeza que elas não têm essa opção aqui. Então, vem isso. Aqui dentro dessa caixinha. Mais mola. Olha só. Molas de tensão. Pra você testar. Tá. Essa aqui é a 1. E essa aqui é a 3. E aqui... Tá em inglês, mas... É a 2. É as que estão instaladas no cubo. Informa aqui que o saquinho está vazio. Eu tô vendo. Eu tô vendo que tá vazio. Que é um pouco estranho. Não precisava desnecessário mandar o saquinho avisando que ele está vazio. Mas tudo bem. Tá informando também que... As molas estão no cubo. Aqui é um manual. Explicando... Como ligar o cubo. Porque ele... O que que acontece? Esse cubo aqui, você liga ele. Conecta ele ao celular. Através de um aplicativo. Que se chama... Cube Station. Acho que é esse o nome mesmo. E por lá... Você... Quando monta o cubo mágico. E você termina de montar. Você não precisa marcar o tempo. Tá. Já vai ter o tempo lá no aplicativo. E ele para automaticamente. E o mais interessante é que você pode competir... Com vários praticantes de cubo mágico por todo mundo. Basta a pessoa ter um cubo mágico desse. Ou a versão anterior também. Que você pode competir com várias pessoas. Essa é a função mais bacana do aplicativo que eu acho. Eu acho mais interessante. Mas lá tem... Você consegue aprender a montar o cubo mágico. Apesar que é muito difícil, né? A pessoa... Quando vai aprender o cubo mágico. Já comprar um desse. Que ele não é tão barato. Ele tá em faixa de 65, 70 dólares. Vem aqui. O cabo USB. Pra você poder carregar. Aqui, ó. Conecta aqui. E liga. Na cabeça de um carregador. Ou... No seu computador. Para poder carregar. O que é muito importante. E uma chavinha. Para você poder ajustar os ímãs. Porque esse aqui. Os ímãs são ajustáveis. Tá? Que é uma novidade também. Vamos abrir esse cubo. Olha só. Até que me surpreendeu. Ele começou a piscar uma luz ali. Não vai dar pra ver. Ele tá piscando uma luzinha aqui. Ah tá. Aqui vocês vão ver. Ó. Ele já viu lubrificado. Dá pra ver aqui. Que tá com silicone. E no manual. Tem algumas precauções. Que eles passam. Pra não lubrificar a camada amarela. Que é justamente. Onde você coloca aqui. Pra ele poder carregar. Quando você coloca ele aqui. Aí ele carrega. Tem a luz. Indicadora. Quando tá branca. É porque ele tá carregado. E caso o cubo esteja descarregado. Ela vai te avisar também. Com a luz vermelha. E aí eles falam pra não lubrificar a camada amarela. Lubrificar apenas as outras. Não sei se porque que adianta muito. Porque acaba espalhando. Depois que você embaralha o cubo. E as informações mais importantes que eu tenho. É que ele tem uma tecnologia giroscópio. Que conforme você movimenta ele aqui. Ele vai se movimentando lá na tela do celular também. E você consegue assistir as suas resoluções. As suas próprias solvias. Então você por exemplo. Você marca lá o seu tempo. Embaralha ele. Monta. E aí. Você pode depois assistir. Lá você pode aprender também. Ensina o método básico. O método Cefop. Pode aprender algoritmos novos. Eu achei ele bem pesado. Mas eu achei ele bem preciso. Eu não corto aqui. Decente o corta-quinas. 45 graus. Vai tranquilo. Porque lá dentro. Internamente. Eu não vou desmontar ele de forma alguma. Porque eu pouco conheço esse cubo. Mas lá dentro. Ele é diferente. O mecanismo dos demais. Ele tem como se fosse uma bola. Num outro vídeo. Talvez num review mais detalhado. Eu mostro pra vocês. E no final do vídeo. Eu vou fazer uma solve. Vou baixar o aplicativo. Dele. E mostrar como que ele funciona. No aplicativo. Tá. E o que é mais interessante aqui. Deixa eu tirar a tampinha aqui. Vou remover essa tampinha pra vocês verem. Ó. Que é o esquema de ajuste dele numérico. Pelo que eu tô vendo aqui. Numeração meia. Numeração zero. E aí se eu quiser trocar por esses azuis. Ou branquinho. Eu posso mudar também. Muito legal. Eu. Tô surpreso. Não tem como cobrar desse cubo aqui. Um desempenho ao GAN 11. Ou 12. Tá. Eu não sei se eu vou conseguir fazer os mesmos tempos. Vou tentar. Vou tentar fazer os mesmos tempos. O que eu faço no meu cubo mágico main. Né. No meu cubo mágico principal. Eu sinceramente já tô com vontade de ficar brincando com ele aqui. Mas. Vamos pra. Próximo item. Que completa ele. Tá. O que que seria. Seria esse danado aqui ó. Como você já está vendo. Na embalagem. Ele. É um robô. Muito inteligente. Que monta. Esse cubo aqui. Tá. Tem essas tampinhas aqui ó. Tá vendo aqui que tem. As entradinhas aqui ó. Pra você poder. Encaixar ele no robô. E o robô monta ele. E embaralha também. Tá. É muito inteligente. O pessoal que gosta de robótica aí. Olha só. A que nível chegou a coisa. E. É muito interessante. Eu fico feliz em ver essa linha aí. De tecnologia. E o cubo mágico. Vamos. Abrir ele. Essa aqui é a versão 2.0. Apesar que não vem formando na embalagem. Mas. É a versão 2.0. Porque tem o primeiro que saiu. E esse aqui é o 2. Então é o Gun Robô V2. Versão 2. Ele monta o cubo mágico um pouco mais rápido. Não. É mais ou menos uns 4 segundos. 4 ou 5 segundos. Ele consegue resolver o cubo mágico. Olha que coisa mais linda. Aqui não tem mais nada. Tá. Só a caixa mesmo. E aqui está. Isso aqui é a maletinha. Ele fica aqui dentro. Então ele vem bem protegido. Mesmo que a caixa estivesse vindo danificada. Ele vem bem protegido. E padrão de qualidade Gun. Uau. Que loucura. Aqui é o manual. Informando. Como utilizar. Ah você vai ver? Não vou não. Tudo em chinês. Apesar que eu sou bem curioso. Eu sempre bato foto e traduzo. Para me entender que eles estão informando aqui. Mas como eu estou abrindo agora. Eu ainda não fiz isso. Obviamente. Carregamento. Explicando como carrega. Tal coisa. Coisa e tal. Então isso aqui é o manual. Aqui é a cabeça do cabo do carregador. Ah tá. Falei ué. Não está faltando nada não. Aqui é o cabo USB. Cabo USB para conectar aqui. E ligar o robô. Vamos tirar ele daqui. Da maletinha. Muito bonita por sinal. E aqui é o robô. E aqui é o robô. O robô. E aqui é o robô em si. Eu achava que ele era maior. Mas nem não. É pequenininho. É até pequeno. Não sei como... Não sei como mexer nisso daqui. Ainda bem que eu não girei. Tem uma chavinha. Tem uma peça aqui ainda. Aí cabeçuda. É assim. Tá vendo? Presta atenção Walter. Nunca tive um desse né gente. Então eu tô... Essa pecinha aqui tava aqui. Porque ela é encaixada. Aqui no meio. Aqui ó. Parece bem resistente de silicone. Aqui é o botão. E aí feito isso. Ele fica assim. Ah tá. Ele fica assim pra você poder colocar o cubo. Então o cubo tá aqui. Baralha. Coloca ele aqui com o branco pra cima. Acredito. Coisa linda hein. Vira assim pro lado. E pronto. Ele não vai ligar. Que ele não tá carregado. Vou providenciar isso aqui agora. Que é instalar o aplicativo. Ligar ele na tomada. Vamos ver ele funcionando. Finalmente estou com o robô aqui ligado a tomada. Acreditava que tinha uma bateria. Mas não. Ele tem que ficar ligado direto na tomada. Já estou com o aplicativo conectado ao cubo. Você pode ver aqui. Aqui. Você pode ver que ao movimentar o cubo ele se movimenta lá também. Girar ele aqui ó. Girou o cubo. Ele corresponde lá no aplicativo. Vou deixar aqui no canto aqui. E vamos ao que interessa né. Realmente demorou um pouco pra chegar nessa parte. Vamos ver como que ele resolve o cubo. Eu posso embaralhar. Quer ver? Eu vou embaralhar ele aqui. Eu posso embaralhar. Olha lá que legal. E pedir pro robô montar. E aí. Eu aperto esse botão aqui. Não é pra ligar. É só pra abrir aqui. O lugar onde eu vou encaixar. Aí confere pra ver se tá bem encaixado. Põe na posição correta. E agora o que acontece é a magiquinha. Vou colocar aqui o solve. Pra ele resolver. Resolvido. Olha só. Que loucura. Agora eu vou pedir pra ele embaralhar. Ele embaralhou. E agora eu vou pedir pra ele montar. Vou marcar o tempo dele. Vamos ver. Qual vai ser o tempo dele. 4.29. Surreal, né? Então ele montou aí em menos de 5 segundos. Muito legal. Quer ver eu montar mais rápido do que ele? É agora. Vamos lá. Tô com o meu cubo aqui. Tá aqui o robô. E eu vou montar mais rápido do que ele. Eu vou até facilitar pra ele. Veja só. Ó. Eu vou rodar aqui o meu. Essa camada de cima. Duas vezes. O dele. Eu vou deixar mais fácil. Eu vou rodar aqui uma vez só. Pronto. Vou apertar lá pra ele resolver. E vou resolver primeiro. Quer ver? Pronto. Ganhei. Ai, ai, ai. Por essa vocês não esperavam? Esse cara é mais engraçado. Aí você vai dizer. Ah, Valto. Mas é claro. A camada de cima, ele não gira. Né? Ele não gira a camada de cima. Então tá. Ele não gira de cima, mas ele gira de baixo. Então, vou rodar aqui embaixo. Duas vezes. Pronto. Né? E vou rodar a minha de baixo. E a minha de cima. Duas vezes. A de baixo e a de cima. O meu tá mais difícil que o dele, hein? Pronto. Ganhei. Desafio vencido. Pronto. Posso acabar o vídeo. Tá tudo beleza. É. Tá bom. Bom, brincadeiras à parte. Já deu pra vocês entenderem aí como que funciona. Ele é muito bom, mas não é perfeito. E agora eu vou fazer uma solve rápida aqui. Rapidinho usando o aplicativo. Mas agora é sério, tá? Mesmo porque o vídeo já está ficando mais longo do que eu imaginava. Como o robô está aqui, eu poderia embaralhar manualmente. Mas como ele está aqui, vamos colocar ele pra trabalhar. Aqui dá algumas instruções. Tudo encaixado. Tudo ok certinho. E embaralhando. Beleza. Cubo mágico embaralhado. Deu um tempo de inspeção aqui um pouco longo. Depois eu quero ver se tem como configurar o tempo de inspeção igual o da WCA, né? Qual que é o bacana do Bluetooth? A partir do momento que eu girar a primeira face, ele vai soltar o timer automaticamente, tá? E isso é muito bacana. O tempo não foi dos melhores, né? 21 segundos. Tenho que me adaptar a esse cubo. Pra primeira solve até que tá razoável. Algo muito bacana que eu não posso deixar de mostrar rapidinho, é que quando você faz a solve, olha aqui, fica... deixa eu ver onde que acha isso. Fica marcada a solve aqui, ó. Pra você conseguir ver o replay dela. Olha só. Aqui tá um algoritmo, né? Que saiu. E aqui você consegue ver o replay dela, ó. Como que você fez. Eu fui pelo lado amarelo também. Pode ser que eu tenha me enrolado mais por causa disso. Eu achei que a cruz tava mais fácil ali. Teve alguns erros. Mas beleza. É só pra demonstrar o cubo inteligente como que funciona o aplicativo. Beleza, galera? Se você ficou até aqui, gostou do vídeo, deixa o seu like aí pra dar aquela fortalecida. Obrigado por ter ficado até o final. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu e... Fui! Fui!